Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, aqui é a Simone Félik e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai, faz esse carinho e se inscreve aí para eu continuar fazendo vídeos e mostrando as minhas plantinhas para vocês, ok? E hoje, pessoal, eu quero mostrar, vou mostrar esse doguinho aqui. O que que tu tá arruindo aí, criança? Tá com um negócio verde na boca. Aí, pessoal, botei aqui a plantinha e vocês vão, meu Deus do céu, o que que aconteceu, Simone, com essa plantinha? E eu quero mostrar esses dois pacifítons aqui, ó pessoal. Nossa, eu devia ter afastado a mesa um pouquinho mais aqui para a sombra, porque tá bem quente. E essas duas aqui deram fungo no caule, pessoal. Aí, eu retirei a parte necrosada e coloquei água oxigenada. Cicatrizou muito bem, é muito boa a água oxigenada. E, porém, pessoal, olha só como elas ficaram feinhas, gente. E aí, eu vou decidir ainda o que que eu vou fazer, se eu vou tirar elas daqui ou deixar assim mesmo. E essas duas plantinhas aqui, pessoal, elas foram compradas de mercado. Meu, gente, eu fiquei tão feliz que eram plantinhas que eu não tinha, né? E aí, aconteceu isso. Essa mudinha aqui, eu coloquei agora. Essa daqui é uma mudinha de pacifiton ali, da paciveria Dr. Cornelius. Aí, eu vou colocar aqui no lugar. Aí, ó, olha só como que ficou o caule delas. Tadinhas. Deu nas duas, pessoal. E aqui, ó, essas duas são a Flora e a Belinha, tá? E aí, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que está aqui. Eu vou arrancar, deixa eu afastar um pouquinho aqui, pra mostrar. Eu vou tirar ela daqui, pra ver como que tá as raízes. Vamos ver aqui, vamos botar aqui na claridade. Tá bem raizadinho. Ó. Mas aqui, ó, o caule, ó, tá bem feinho. Ressecou, ó. Mas a água oxigenada é muito boa, pessoal. É muito boa pra cicatrizar. Aí, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou tirar essas folhinhas que restaram. Enquanto tava acontecendo o processo de cura, né, com a água oxigenada, acabou caindo algumas folhinhas. E eu reaproveitei todas, claro, né? A gente reaproveita pra fazer berço. Aí, hoje eu vou cortar essas aqui, vou tirar essas aqui, ó. Assim, pra fazer o... pra colocar lá no bercinho que eu já dei início. Pra fazer mudinhas dela. Eu espero que eu consiga. E essa daqui também eu vou tirar. Pensei assim, ah, será que eu tiro, será que eu não tiro? Mas elas estão tão feinhas que, meu Deus do céu, olha só. Ah, então, eu não acredito que o caule dela vá conseguir passar alguma vitamina, algum nutriente pra parte de cima da plantinha aqui, ó. Até porque o apodrecimento chegou bem em cima aqui, ó, pessoal. Bem em cima do... da parte onde forma a rosetinha. Então, eu vou depois tirar aqui. E aí, eu vou mostrar o bercinho lá, que eu já dei início pra vocês. E vou dar uma melhorada nesse vazinho aqui. Eu até tenho outras mudinhas de paquifito. Aí, eu acho que... paquifito não, de paquiveria. Eu até vou mostrar agora o outro vaso pra vocês. E aí, eu vou colocar umas mudinhas pequenas aqui mesmo, tipo essas aqui, ó. Tenho, acho, até umas outras até maiores. Esse... essa paquiveria, doutor Cornelius, aqui, ela é muito fácil de propagar. E espero que a flora e a belinha também sejam, né? Aí, então, depois, eu vou consertar isso daqui. E eu queria muito mostrar pra vocês, né? Eu quero sempre manter vocês atualizados das novelinhas aqui. E agora, pessoal, vamos lá pro nosso cantinho, que eu quero mostrar as plantinhas como estão lá atrás. Aí, pessoal, antes de mostrar o berçário, eu quero mostrar pra vocês como estão algumas plantinhas aqui. Até aqui fez bastante dias nublados e foi muito bom, porque teve algumas plantinhas que eu comprei que não precisei ficar fazendo adaptação, tirando do sol, botando do sol, né? Botando e tirando aquela ladainha que a gente costuma fazer quando tem plantinha nova, assim, né? Pra não queimar no sol, né? Então, é muito bom fazer adaptação. Mas aqui, o clima colaborou pra isso. Então, as plantinhas estão super bem, até numa cor maravilhosa. Aí, eu quero mostrar aqui, esse cacto aqui, ó, que eu amo. Eu amo os meus meninões. E esse aqui resolveu florir. Esse daqui é a Mamilaria politeli. Esse cacto aqui, ele foi podado, ele tava muito fino aqui na parte de baixo. Aí, eu fiz um corte. E aí, até mais pra frente, eu até vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Porque eu tenho um outro que eu quero fazer esse corte também, tá bom? E aí, deu essa flor maravilhosa, ó. Ele tá até querendo fechar, ó. Já pensou abrindo todas de uma vez só? Que coisa linda! Ontem abriu essa, e hoje abriu essa outra. Aí, vamos ver, né? Até abrir as outras, talvez, essas daqui já estão secas. Mas é muito lindo. Eu amo os cactos. E aí, pra quem perguntou aqui, ó, se a Mamilaria bocasana forma colônia, ela nasce várias mudas no caule. Ele não chega a formar colônia aqui embaixo. Pelo menos o meu nunca formou. Mas eu creio que forme sim. Aí, então, o meu acabou dando duas mudas, essas duas mudinhas aqui, no caule. Então, foi assim que eu consegui essas outras duas mudinhas. Aqui, eu tenho outra Mamilaria, ó. E tá vendo como que é, ó? Ela não nasce na base da planta mãe. Mas ela nasce no caule. Esse daqui também vai ser outro que eu vou logo tirar. Mas tá tão fofo, né? E aí, então, eu vou curtir mais um pouquinho. Ele rodeou, ó. Rodeou de mudinhas. Esse daqui é um de flor pink. E esse daqui é uma flor cor de rosinha, um pouquinho mais clara. Bem parecida com essa cor aqui, ó. É desse bocasana. Aí, deixa eu mostrar aqui as plantinhas novas. Ah, tem outro cacto aqui também, que vai logo da flor, pessoal. É a Zemaniana. Olha aqui. Ela tá com botõezinhos. Quando tiver aberto, eu mostro pra vocês. O meu Keuensis. Deixa eu ver se é a Keuensis mesmo. Keuensis, isso mesmo. Também tá dando flor, mas hoje, ó. Aqui já tá sequinho. Mas já tá vindo outros botõezinhos aqui, ó. Aí, deixa eu mostrar aqui as flores da minha eufórbia aeruginosa. Olha aqui. Tá cheinho, gente. Olha só, cheio de flor. Tá muito lindo, né? Às vezes a gente fica chateado que uma plantinha ou outra acaba melando. Igual aconteceu com aquela ali, né? Com o pacifitum. Mas é coisa... é normal mesmo, né? Ainda mais plantinhas de mercado que vêm sensibilizadas por causa do ar-condicionado, né? Eu acho que plantinha não foi feita pra ficar no ar-condicionado. Aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar essa lindona que tá pegando uma cor linda. Olha só. Poderia tá mais vermelhinha. Mas, ela tá saudável? Então, tá ótimo. Tá bem bonitinha. Mesmo com o miolinho verde, ó. Só tá com as pontinhas vermelhas. Mas tá saudável? É isso que importa, né? Deixa eu mostrar as meninas novas que eu falei que eu não precisei fazer adaptação. adaptação, por causa que deu alguns dias nublados, né? Bem revezado, dia de sol com dia de dias nublados. Então, aqui tá a minha laguna. Deixa eu ver se é mesmo. Laguna Sanches. Ó. Ela está super bem. Ô, menina linda! Aí, aqui, é a minha rubra, né? Ou white prince, né? Eu não sei ainda, né? E aqui, é a minha híbrida da mandala. Olha só. Que meninona linda que tá. Ela tá, mesmo no inverno, ela tá crescendo miolinho, ó. Ela tá em desenvolvimento, pessoal. É porque não fez tantos dias frios, assim, como eu, como deveria fazer. Os nossos invernos aqui, na minha cidade, pelo menos, não tá fazendo mais tão frio, assim, sabe, pessoal? Então, eu acho que é por isso que algumas plantinhas aqui continuam se desenvolvendo. Não quiseram dormir, não. Essa aqui é aquela menina linda. É a Echeveria Morning Light Monstruosa, que nasceu aqui, ó. Pode ver os detalhes dela. Ela acabou perdendo o miolo. Não sei o que que aconteceu. Se eu ter uma foto, mas eu acho que eu não vou ter, eu deixo no final do vídeo pra vocês verem como ela ficou, mas eu acho que eu não vou ter. Ela perdeu totalmente o miolo, tipo as secundas que eu mostrei pra vocês. E aí, agora, começou a dar o miolo de volta. Legal, né? Ainda bem. Aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui é a bancadinha que eu mostrei pra vocês anteriormente, né? Aí, aqui é o bercinho. Aqui são folhinhas ainda da goiabinha. E já é uma atualização também do berço da goiabinha, que era esse daqui. Aqui, as folhinhas foram todas uma atrás da outra, foram melando. E aqui, ó, é a outra que eu já vou tirar agora, ó. Ela tá bem escura. Ela enraizou, mas não vai dar em nada. E aqui tem ainda a última folhinha dela, ó. E aí, eu tô tomando cuidado pra não regar, nem pulverizar a água aqui. Porque eu notei que a goiabinha não gostou de ficar pulverizando a água em cima das folhinhas. Ah, aqui ainda tem uma, pessoal, ó. Deixa eu ver se tá. Tá enraizadinha sim, ó. Tem bastante raiz. Ah, eu não gosto de fazer isso. Quando a plantinha tá enraizada ou a folhinha fica atirando. Aí, aqui, pessoal, essas folhinhas aqui, ó. Essa, essa, essa daqui, ó. Elas são as folhinhas mais gordinhas, que são as folhinhas lá da paquiveria, que eu falei pra vocês. Essas daqui são a da, da, da flora e da belinha. Aí, aqui, ó. Essa daqui é um outro cédum que eu replantei pra vocês, que agora eu não tô lembrada. Ah, então, eu aproveitei o potinho aqui, ó. O potinho de doce. Aí, tudo eu faço berço. Eu adoro fazer berço. É por isso também. Eu amo ver o desenvolvimento das plantinhas desde o comecinho, sabe? Eu amo tirar a folhinha e ver o desenvolvimento. Eu adoro. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês as sementinhas, que são as cápsulas, né? Ó, aqui são frutos ainda da, da equeveria pulidones. Aí, aqui, olha só que beleza, pessoal. Olha só que coisa mais linda que é as cápsulas dela. Elas estouram e ficam florzinhas secas muito fofas. E esse pozinho que tem aqui, ó, a gente pode semear, pessoal. E ela nasce muito fácil. Então, assim, se você conseguir pegar a tempo, assim, ó, quando ela tá, essas primeiras florzinhas ali, ela não, eu não consegui pegar. Ela acabou, é, ela acabou voando as sementinhas. Mas aqui, ó, ainda continuam algumas sementinhas. Então, é só jogar no vaso sem muita frescura. Não precisa fazer nem estufinha, não, que ela já nasce tudo. Deixa eu virar aqui numa parte mais limpa pra vocês verem. Olha só, pessoal, isso daqui tudo é semente da pulidones, ó. Eu já fiz muita, muita muda, é, no passado, bem no comecinho do canal, de sementinha da pulidones, assim, ó. Isso aqui tudo é semente, olha só. Muito pequenininha, né? É um pozinho. Mas é só você espalhar na terra que ela vinga rapidinho. E sem contar que a haste é linda, né? Olha só as cápsulas, que coisa mais linda que é. É uma obra de arte de Deus, né? Muito linda, né? Aí, deixa eu mostrar aqui o desenvolvimento da novelinha da haste floral. Olha aqui, pessoal. A minha, deixa eu lembrar, a pálida. Tá dando duas mudas, ó. Então, daí, vou ter duas mudas pra colocar lá na minha carriola. Que eu tô esperando as minhas mudinhas crescerem, tá? Quem quer ver a minha carriola pronta, fica de olho aí nas novelinhas. Porque eu tô fazendo mudinhas pra fazer, pra colocar nela lá. Então, essa daqui já são duas mudas que vão pra lá. E aqui é a da metálica. Eu até já tinha mostrado, né? Mas elas estão bem maiores agora, ó. Então, pessoal, vê se curte aí, continua acompanhando as novelinhas das minhas plantinhas aí. Olha só que linda que é essa planta aqui, ó. Essa aqui é a Calisia naviculares. Maravilhosas, né? E aqui, pessoal, tá apanhando um pouco de sombra. Esse daqui foi folhinha que eu tirei, que eu mostrei ali, ó. Essas folhinhas que estão aqui, ó. É tudo que eu tirei das secundas. Das secundas e de outras equeverias que estavam cheias de folhinhas secas. Ah, então, olha só que linda que tá. Aí eu deixei aqui, mas eu vou tirar. Porque aqui é uma parte muito sombreada. É uma dó porque os cactos ficam aqui apanhando sombra. Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua opinião, o que você faz aí pra resolver o problema de apodrecimento no caule. É triste quando acontece isso, né? Mas, pelo menos, eu consegui salvar várias folhinhas pra mim fazer mudinha dela. Porque lá não tem mais jeito, não. Eu vou depois resolver, arrumar o vazinho. E daí, em outro vídeo, eu mostro pra vocês, ok? Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!